Telespetadora, cita, continua a informação em selo. Comando-geral, PNTL, reenrela relatório e investigação, o se comando município Covalima, com a membro polícia, ralou agressão, bacida da Uncira e a quarentena SUAE. Comando-geral, PNTL, reenrela relatório e investigação, o se comando polícia município Covalima, atolou que é processo disciplinar. Com a membro polícia, nebe ralou agressão físico, o se comando-geral, PNTL, reenrela relatório e investigação, o se comando município Covalima. Superintendente-chefe, Arnaldo de Araújo, o se comando-geral, PNTL, reenrela relatório e investigação, o se comando município Covalima. estão bem, porque o se comandante município Covalima. Sois caracolimais também também o se comando onde está aqui, se controvino para fazer um comando município Covalimiana. Com fato de fazer uma vez pela mídia, se comando município Covalima, investigação com município Covalima. Caso nem aconteça, ia lorançando no Ressingito, fulano abril, semana coto. Rafaem equipa Covid-19, evacua cidadão IDNB positivo e a quarentena aeroporto Suai. Rafaem equipa toia, fato e refere, moço desentendimento, Rafaem polícia lança gás lacrimogênio no ralo agressão físico, rassouro cidadão Sira. Juvenal da Silva, João da Costa, Bar, RTT.